Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito divertido, pelo menos pra mim Porque hoje eu vou reagir barra julgar a estante dos meus inscritos Lá na rede social de foto eu pedi pra vocês me mandarem as estantes de vocês Pra eu poder fazer esse vídeo e vocês me mandaram Primeiro, caso você não me siga lá, vai lá me seguir porque você tá perdendo coisas como essa, sabe? Coisa super divertida, então me siga lá pra não perder nada disso Mas é, vocês me mandaram, então agora não tem mais como voltar atrás Vamos começar a julgar Vocês tão me vendo de manga comprida hoje, porque tá frio em Niterói, Rio de Janeiro E com isso eu quero dizer, deve tá tipo uns 20 graus eu vou amorar no Rio, cara Mas vamos começar A primeira estante que nós vamos reagir é a estante da Giovanna E ela falou que na verdade ela não tem mais estante ainda Ela tem um carrinho, mas que ela organizou com muito amor E é isso que importa, né? Ela disse que ela até tem uma estante preta, mas a prateleira de cima ela deixou um box que eu já vou mostrar pra vocês E na prateleira de baixo ela colocou os livros que ficam na parte de trás do carrinho Eu adorei que ela colocou Pra você ver, porque se eu paguei uma fortuna nesses livros alguém tem que apreciar a beleza sim E eu concordo com isso, então vamos lá reagir Vamos começar com o carrinho, né? O mais justo Na primeira parte do carrinho eu já vi lá um grandão King, de Stephen King E se você lê Stephen King, eu automaticamente julgo uma pessoa inteligente Porque esse cara ali tem uma escrita que tipo, é muito específica Não sei se ele escreve da mesma forma em todos os livros que ele escreveu em It, por exemplo Que o único livro que eu li dele é It, e eu nem li todo E eu achei uma escrita tipo, extremamente descritiva Tipo, muito descritiva mesmo Então você tem que ter muito foco e paciência pra ler esse livro Então pra mim você é inteligente E só me confirma que você é inteligente porque você tem o conto da Aya Você é inteligente, ponto final Tem Taylor Jenkins with Aya Moura e Verdadeiros Eu quero muito ler esse livro Falam que é muito bom Tem Príncipe Cruel Cadê os próximos? Eu não vi o segundo e o terceiro Mas você organizou por cor, né? Então posta mais pra baixo Indo pra baixo a gente encontra a parte BookTok, né? Galera, tem que ter Temos Spanish Love Deception Temos Heartstopper Temos Daisy Jones E eu acho os livros de Heartstopper a coisa mais linda Eu não tenho Gostaria de ter Mas talvez um dia, né? E estou na parte verde E não tô achando o rei perverso Giovana, você pode me explicar isso? Você leu Príncipe Cruel Cadê o segundo e terceiro, Giovana? Tu não tem graça, entendeu? Tu começa o negócio e não termina Qual é, Giovana? Me explica isso aí Tu tem por lugares incríveis Tu gosta de chorar Já senti isso de você The Love Hypothesis E você tem Call Me By Your Name Estou um pouco preocupada, Giovana Você está bem? Se você quer ajuda, pisque duas vezes Não, na moral Tá vendo essa parte aí? Coloriza a felicidade e sai pra baixo Preto Tu tem Duna Preto Esse negocinho é de Duna, não é? É Dune Você gostou? Eu não li Eu tenho Eu tenho que ler Oh, tristeza Tu tem Evelyn Hugo Preto Ah, é a versão bonitona, né? Do livro E tu tem lá um Pessoas Normais Tu realmente gosta do seu preto Estou um pouco preocupada agora Mas vamos pra prateleira Aqui, galera O box que ela tem É o box de Harry Potter Versão tailandesa Que é bem bonito Tu tem dois livros grandões Em inglês Que eu nunca vi falar The Code E This Is How They Tell Me The World Ends Uau Mas essa parte aqui de baixo Me pegou muito Eu tenho aqui Taylor Jenkins Weez em Outra Vida Talvez Romance Aí Trono de Vida e Fantasia Aí do nada BTK Crimes Reais Morte e Traumas A capa do BTK é muito interessante Que é uma cara de bebê Tipo, bem na frente assim Quando eu vi eu quis comprar Só que eu não sou muito De ler Crimes Reais Não sei por que motivo Eu tenho interesse Isso eu nunca li Mas é E esse aqui do lado É um mangá Essa cara da menina assim, ó É um mangá Eu tenho uma coisa com o mangá Que eu fico assustada Eu nunca li nenhum Mas eu tenho uns amigos Na época de escola Na época de escola, não Eu não tenho 80 anos Eu tenho uns amigos Que eu estudei com eles Que uma vez na escola Fez uma excursão pra Bienal Super divertido E esses dois amigos Eles amam mangá Amam anime E lá na Bienal Eles compraram bastante mangá E quando eles estavam comprando Os mangás Eu tava com eles, gente Ficou andando junto na Bienal Quando eu vi o preço Daqueles mangás Eu falei, gente Vocês podem alimentar Uma família de 6 pessoas Com o preço desse negócio Eu achei muito caro Não tô falando que todos são caros Mas os que eu vi Eu falei, que que é isso? Eu acho livro caro O mangá eu fico assustada E isso foi em 2019, tá gente? Olha isso Eu achei caro demais Ele tava com uma história Assim, desse tamanho de mangá Torraram todo o dinheiro naquele dia Mas agora vamos pra estante da Camille Eu achei esse estante muito fofa, gente Sério É uma coisa minha Mas eu tenho uma coisinha Com estante em cubículo Eu acho muito fofo Aquele meu quarto ano Sabe onde é minha estante? Vocês já viram? Eram 3 cubículos Mas isso tipo Quando eu era pequenininha Era só livro de criança Aí teve uma reforma aqui em casa A gente tirou os cubículos Mas eu amo Eu acho muito lindo E eu acho que pra organizar Também fica muito fofo Você tem uma quedinha Por romance O que eu não julgo Também tenho Teto pra dois A hipótese do amor Você tem vários entes Green Gables Não sei se são todos Podem ser Realmente não faço ideia Me fala esse livro É bom? Porque muita gente pergunta Se é bom e eu não sei dizer Porque eu nunca li Mas aí temos Amor e Gelato Através da Minha Janela Os Harry Potter E gente, esse de baixo Com os bonequinhos e o palito É Homem de Giz? Eu acho que é A Giovanna também tinha Mas eu não posso afirmar Eu acho que é Homem de Giz Muita gente fala muito bem desse livro Pode ser muito bom Eu nunca li E tem aqui Crepúsculo É um bom livro Eu gostei Fiquei muito surpreso Quando eu amei Crepúsculo Gente, sério Cara, minha honestamente Eu amei sustante E eu amo que você tem Tipo, muito espaço ainda Pra comprar seus livros E sabe, alguma forma Que você quiser Eu tô ficando um pouco preocupada Porque na minha Não tem mais espaço pra fantasia Então eu que me vire E eu achei muito cute Agora, vamos pra gente Da Isabela Que ela disse que pode chamar ela de Bela E a Bela disse que vai No chão do Harry que eu vou Então tipo, tomara que a gente se encontre Bela, tô esperando por isso, hein Não, mas a Bela é muito leitora Você é leitora há muito tempo, né? Porque não é possível Ter todos os livros em pouco tempo Eu fico assustada Mas se for, também arrasa Adorei No primeiro temos os Harry Potters Temos os Crepúsculos Ai, gente Embaixo tem o Homem de Giz E tem um livro que eu li Da mesma autora Que eu não lembro o nome do livro Que droga Ela tem três super famosos Homem de Giz Um negócio tipo Annie Ou Anna Ou sei lá E o lá que parece Linha de estrada Eu li esse Eu não lembro o nome Eu gostei do livro Você gosta de uma suspense, né? Você gosta de suspense, terror Embaixo a gente já tem It E que que é It? Nada do meio, né? Isso aqui é A Dança da Morte Bela, essa trolha tem quantas páginas? E eu estou muito assustada Cara, você adora Stephen King, né? Em quantos livros dele aqui Que eu consigo perceber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Desculpa, eu errei 9, já vi o outro 10, eita 11, 12 Caraca Encontramos a fã número 1 De Stephen King Se o Stephen King um dia sumir Sabemos que está no porão da Bela Então continua na minha opinião Se você gosta de Stephen King Você é uma pessoa muito inteligente Eu nunca ia discutir com você Porque eu sei que eu ia perder Mas eu estou muito assustada Com essa Dança da Morte, gente É um bom livro Você leu Em quão tempo você terminou? Que o livro disso aqui Eu ia demorar tipo Por volta de uns 3 anos E no final eu não ia nem lembrar o começo E eu amo essa coisa estante, gente A gente sai do brasilão do meio Que é só morte Stephen King, medo Susto A gente vai pra baixo do Heartstopper Porque quem não quer sair De um livro traumatizado E ir pra um livrinho fofo Não é mesmo? E Bela é tão fã Que embaixo Ela ainda tem Stephen King Numa prática dela É que tem Heartstopper E Vermelho e Branco e Sangue Azul Tem Stephen King Tudo bem Eu entendo que não vai ter espaço mais Mas é Na minha análise Você gosta de sentir medo E realmente Você tem que ser uma leitura de anos Cara, não é possível Porque Stephen King Eu já vou falar Tem uns livros carinhos, tá? Na época que eu comprei It Fiquei um tempo com a cena do preço Porque quando eu vi Estava R$90 Eu falei Não pague R$90 num livro, galera Consegui comprar por R$60 ou R$70 O que eu admito É muito caro Então eu presumo Que a Bela vendeu um rim Pra comprar todos os Stephen King Espero que você esteja saudável hoje E que a gente se veja no show do Harry Vamos para a chance da Fernanda E a Fernanda me mandou Tipo ângulos da estante Lendária No primeiro ângulo Que a gente vê aqui Na primeira fotinho A gente consegue ver uns mapas E o primeiro que eu já vejo É sombra e ossos E o de baixo não é mapa É um pôster Que é Bees and Honey Que eu não sei Que livro é esse Perdão E eu acabei de perceber Com esse vídeo Que eu tenho inscritos Muito mais inteligentes do que eu E a estante aqui da Fernanda Tá abarrotada De livros clássicos Fernanda É uma pessoa culta Nós temos aqui 1984 Nós temos O Grande Gatsby Nós temos A Revolução dos Bichos Nós temos O Morro de Júnior e Ivan Nós temos Vários Agatha Christie E o que eu mais fiquei assustada Fernanda Você tem Dom Cássimo E não aquela versão Make-teve que eu tenho Que a escola me obrigou a ler Você tem uma versão Tipo capadora Lindona E agora vem a pergunta Você gostou de Dom Cássimo Porque eu tentei ler esse livro E eu senti a mesma coisa Que eu sentiria Se eu tivesse um pássaro Bicando os meus olhos E esse livro não funcionou Pra mim Como deu pra perceber Mas caraca Você tem muito livro clássico Quintas Borbas Memórias Póstumas Só livro que a minha professora De literatura Queria me obrigar a ler E a coitada não conseguiu Jane Austen Ah Jane Austen Tipo ok Aprovo Aprovo né O que eu tenho a ver com isso Mas na prática de baixo Eu vi Príncipe Cruel E não só a trilogia Também tem um livro do Carden O que tipo Fernanda Eu te respeito muito Você tem meu coração Mas eu preciso essa resposta Dom Casmurro Sim ou não E o equilíbrio Da filha da Fernanda É muito bom Porque na prateleira do meio A gente tem vários clássicos A gente vai lá em cima Diário de um banana Fernanda é tipo Rana Montana Ela quer o melhor dos dois mundos Mas se eu lesse tanto clássico Eu também ia precisar De um dinheiro de banana Pra poder restaurar minha sanidade Como eu devo perceber Eu não sou a maior leitura De clássicos Fernanda cadê mulherzinhas É literalmente o único clássico Que tipo eu falo Que eu realmente gostei muito Fernanda por favor Cara ela tem Drácula Fernanda é de uma inteligência Que eu Ela tem dois morros do vento e vantes Dois Gente eu não tô achando mulherzinhas Tô ficando preocupada com a Fernanda Ela tem dois morros do vento e vantes Mas não tem mulherzinhas Ela tem um retrato de Dorian Gray Mas não tem mulherzinhas Eu queria ler esse livro Por causa do Ben Barnes Que ele fez o filme Consigo sentir a diferença Entre eu e Fernanda Fernanda lê porque é culta Eu leio porque tem o Ben Barnes Do filme Cara o de nosso indaléu Aquele bonitão Que tem o Seven Novels Nossa Fernanda Fernanda eu preciso ler Mulherzinhas Pra gente poder se identificar mais Cara você é muito inteligente Tô me sentindo um pouco intimidada Ela tem Edgar Allan Poe E não tem mulherzinhas Fernanda esse aqui é seu dever de casa Compre mulherzinhas Ou talvez você já leu né Porque parece que você já leu Você leu todos os clássicos que existem Aprovei muito a estande de Fernanda Fernanda é aquela aluna Que na prova todo mundo se deu mal Você vai lá perguntar pros seus colegas Ah quando você tirou É três É quatro Cinco Dois Você encontra a Fernanda no canto Se ela cabisbaixa Você pergunta a Fernanda Quando você tirou Ela Ai cara não acredito Tira quanto Fernanda Tá tudo bem Tá de recuperação Ai eu tirei nove e meio Fernanda você é assim não é Tô sentindo A estande da Carol É agora uma estande mais eu Romance fofo e fantasia Você tem muito Alice Oseman E eu quero perguntar uma coisa Esses bagulhinhos em cima do livro Você que fez Porque eu achei muito fofo Tudo combinando Tipo que cute Eu adorei Ei olha o que eu acabei de achar No final morrem os dois Você é de Portugal Porque no Brasil Os dois morrem no final Aqui tá no final Morrem os dois Ou será que do lado é assim Não meu livro é diferente Você é de Portugal Se for Muito maneiro Ai o seu Evelyn Ok é diferente Talvez você seja de Portugal Caraca Olha só a análise Só pela estande Eu tô muito inteligente hoje Não tanto quanto Fernanda Aqui ó Um de nós mente Um de nós tá mentindo Você é de Portugal Cara Nossa sério Matei a charada Que charada Ela nunca mentiu Ela nunca falou que não era né Você é a sociedade de atlas Eu fiz um vídeo sobre isso Ninguém perguntou Caraval Pô você gostou Eu quero ler Eu aqui só num papo sincero Com meus seguidores E novamente A estande de cubículo né Que eu amo Sou apaixonada Acho coisa mais linda Fernanda Ela tem mulherzinhas Fernanda vai pra Portugal E pega emprestado mulherzinhas Coita da Fernanda Imagina ela já leu Ela tá tipo Eu já li esse livro Cala a boca E eu aqui leia mulherzinhas Amor Relato Diário de Jane Frank Um de nós é o próximo Pô Lê uma nota de assassinato Para as minhas garotas É muito bom Leia esse também Se você gostou De um de nós Tá mentindo Eu acho que você vai gostar De uma nota de assassinatos Graciele A Gracie me mandou A estande dela E eu o odiei Por quê? Porque eu quero a estande dela Eu vou pra casa de Graciele E vou roubar a estande dela Ela não já vai chegar em casa Não terá mais estande E no dia seguinte Eu vou aparecer com uma estande Igual no meu quarto Gracie Tome cuidado Com uma garotinha de 157 De óculos A estande dela Achei um gosto muito parecido Já consegui ver Tirando o Akotar Que tipo Eu não sou a maior fã de Akotar Mas eu achei a parte de Akotar Dela muito linda Esse negocinho aí Tipo Essas culturinhas Cara Coisa linda Eu nem sou fã de Akotar Mas eu teria Ai aqui é de baixo Ele é do príncipe cruel Que você comprou o box Eu já consegui até perceber Que tem a coroazinha E eu achei Ai que lindo Você tem várias tipo Séries completas né Adorei isso assim Ou eu compro um livro da série E não leio os outros nunca mais Ou eu compro a série E não termino Eu fiz isso com filhaça Então a gente é linda Tem que ser Doceps no aqui Tudo lindão Os Rainha Vermelha aqui Eu não li Esse é um dos exemplos Eu li só Rainha Vermelha E não li o resto Pássaro e Serpente Quero ler esse Graça é bom Não importa Eu vou pegar todos Quando roubar da sua casa Ai aqui o Chilhassami Que eu tava falando Ela não somente tem todos Como ela tem todos E os contos Ela deve ser fã Mas eu não julgo Porque eu gosto muito De Chilhassami Os que eu li pelo menos Ai do lado De sangue e cinzas Ela tem o pôster E a eco bag Que são lindinhas demais Do lado The Crescent City Que são livros gigantescos Da Sarah J. Maas Ótimo pra jogar na cabeça De quem você não gosta Gostei muito Sério Eu tô impressionada Com um pouquinho de inveja Porque eu queria muito Os Bridgerton Off Campus E Andrew Green Cable Você também tem Tudo tão bonitinho Gente Ai aqui embaixo A bandeirinha de Príncipe Cruel Ai eu queria Não sério Graça Tome cuidado com a sustante Porque eu quero muito Ela Eu achei ela a coisa mais linda Nota um bilhão de dez Eu nem tô dando nota Agora eu tô Nota um bilhão de dez Graça Você arrasou com a sustante Vou pegar de inspiração Quando eu pegar a sustante A casa vai me bloquear De tudo agora Ela tá com medo de mim Agora é a sustante da Clara E uma pergunta Clara Os seus livros Estão tipo inclinados Pela estética Ou porque você não tem Apoiador de livro Se você não tem Apoiador de livro Eu me identifico muito Clara ama um romance Ela tá se afogando No romance Clara Eu acabei de ler um livro aqui Clara Princesa de papel E ainda um em inglês Paper Princess Clara Você gostou desse livro Clara? Não tô julgando tá Pelo amor de Deus Ai a bichinha de Toy Story Esqueci o nome dela Desculpa Mas Clara Você gostou de Princesa de papel Clara Porque se você gostou Eu não sei como você vê meu canal Porque toda oportunidade que eu tenho Eu meto o pau nesse livro Então se você gostou Me ignora Finge que eu não tô aqui Ok? Essa pelúcia aqui embaixo Tá tipo me deixando Apavorada Porque eu quero uma pra mim Nem pelúcia Eu acho que é um bichinho De tipo luz Não importa Eu quero ele Dê até um nome pra ele Alfredo Ele tem cara de Alfredo Eu preciso dele pra minha vida Gracie e Clara Tomem cuidado Eu vou roubar você Vou parar com esse pedra Eu vou ficar preocupadas Mulherzinhas Fernanda Fernanda me odeia agora E esse meu coração Eu quero muito ler esse cara Eu adorei estar Sério eu achei muito fofa Tinha uma vibe bem cute Bem fofa Bem fofa Aí aqui do lado nós temos Alguns com Lynn Hoover E os que ela tem Ainda são todas as imperfeições E é assim que acaba Saúde mental você não tem Sinto lhe informar E eu adorei esse estante Sério eu achei muito fofinha E eu quero o Alfredo pra mim Por favor Me manda o Alfredo E a última estante Que eu vou mostrar pra vocês hoje É uma estante que eu tinha que mostrar Era meu dever como YouTube Mostrar pra vocês É a estante da Lara E olha quanto funko gente Se a Lara vender a estante dela Ela vai poder comprar um carro popular E o carro popular hoje em dia Tá por volta de 60 mil Então Lara você tem mais dinheiro Do que vários de nós juntos Mas algo me diz que você é muito fã de Harry Potter Não sei o que Você tem dois boxes de Harry Potter E um livro no box Tá sumido Você tá lendo Harry Potter E olha você ainda deixa os funko na caixa O que sobe o preço Gente a Lara tem muita grana Ela pode sair de casa hoje Comprar um apartamento Cobertura Ela vai tá bem Eu adorei Eu achei muito fofo Cara Ai eu adoro o funko Sério eu sou muito apaixonadinha Mas gente essa daqui Assustada Olha quanto bonequinho de Harry Potter Sério Mas uma coisa que eu tenho que te perguntar Lara Que monster são esses Lara São seus Você bebeu monster Lara Energético não faz bem pra saúde Vamos lá na paz Agora sua versão médica Não mas eu juro Essa Fox aqui de Lego Lara pode comprar uns 5 imóveis Se ela vender a Fox de Lego Eu adorei Nota Rica barra 10 Gente esse foi meu vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Porque eu acho que eu percebi Mas eu adorei fazer esse vídeo aqui Eu me diverti demais Graça e Fernanda Não precisa me bloquear Ok Eu amo vocês E aí vocês tem mais tante Vocês querem montar mais tante Posto o tipo que vocês mais gostaram Qual pessoa que eu mostrei aqui pra vocês Tem um gosto de leitura Mais parecido com o seu Comente tudo aqui embaixo Que eu quero muito saber Mas se você gostou do vídeo Não se esquece de inscrever no meu canal Ativar o sininho Você não vai perder nenhum vídeo Curte-se porque me ajuda bastante Compartilhe Com os amigos também gostam de livros Me siga também nas redes sociais Gente me siga lá Pra você não perder vídeos como esse Sabendo só Eu também amo falar com vocês lá Então me siga lá Pra não perder nada disso E até o próximo vídeo meus amores Eu amo muito 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 vocês Um beijo